Banda Top 7, a mais romântica Quero que prometa, que se comprometa A ir procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja, sentada na mesa Vindo à toa enquanto outra boca te beija Vou engolir meu coração, pra me amar por dentro E que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo, é perda de tempo Vou transformar decepção em novo começo Passado é um erro, presente é só acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarde seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, que amores vão Você vai pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém, vem alguém Que se torna ilha Quero que prometa, que se comprometa A ir procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja, sentada na mesa Vindo à toa enquanto outra boca te beija Vou engolir meu coração, pra me amar por dentro Entre que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo, é perda de tempo Vou transformar decepção em novo começo Passado é um erro, presente é só acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarde seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, que amores vão Você vai pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém, vem alguém Que se torna ilha Que amores vêm, vem alguém Que amores vêm, que amores vêm, que amores vêm Obrigado.